Agora eu queria falar de uma outra disciplina que se chama algoritmo de aproximação. Essa outra disciplina, MAC 450, você vai aproveitá-la melhor se você já tiver feito a otimização combinatória. Mas assim mesmo eu posso te contar do que se trata para você ver, mas você certamente aproveita melhor se você já tiver feito a otimização combinatória. A ideia aqui é se concentrar, então, a otimização combinatória, o curso que a gente dá para você de otimização combinatória, se concentra em problemas fáceis, ou seja, problemas para os quais existem algoritmos polinomiais. E o curso de algoritmos de aproximação se concentra em problemas difíceis, para os quais a gente não acredita que existam algoritmos polinomiais. E aí você tem que usar outras técnicas. Então, o que você faz com esses problemas mais difíceis aí? E uma das coisas que você pode fazer são esses algoritmos de aproximação que tentam resolver eficientemente de uma maneira aproximada a um problema difícil. A gente, às vezes, diz bem simplificadamente que um algoritmo de aproximação é uma heurística com uma garantia de performance. Deixa eu tentar te... Eu vou tentar te mostrar o que é isso mais concretamente. Os pré-requisitos oficiais de 450 são análise de algoritmos e programação linear. Usa bastante coisa de programação linear de novo. Se você tiver feito otimização combinatória, você vai ter aprendido já o que você precisa também. Mas, em geral, a ordem melhor para você fazer essas coisas é programação linear, otimização combinatória e algoritmos de aproximação. Então, grafos e otimização combinatória ajudam certamente, porque você vai mexer em muitos problemas de grafos e você vai usar coisas semelhantes ao que você usa em otimização combinatória. Em geral, tem, quer dizer, sempre tem prova, sempre tem lista de exercício em algoritmos de aproximação. Algumas vezes tem a preparação de notas de aula, apresentação de seminários, em especial para alunos de pós-graduação. Mas, em geral, é isso daqui mais que se dá. Não tem projeto, embora seja uma disciplina de algoritmos. Quais são os tópicos abordados em algoritmos de aproximação, de acordo com a Ementa? Eu dei uma limpadinha. Você vai ver uma série de métodos de projetos de algoritmos de aproximação. E esses métodos vão ser aplicados para um monte de tipos de problemas diferentes, problemas de escalonamento, de empacotamento, um monte de problemas em grafos. Então, você vê uma série de problemas combinatórios aí, enquanto você vê as técnicas de projeto de algoritmos que envolvem as mais variadas coisas. Tem alguns métodos que são chamados de métricos, métodos probabilísticos, ou seja, algoritmos probabilísticos, métodos baseados em programação linear. Você vê vários, por isso que é bom você ter uma certa familiaridade com programação linear. Métodos baseados em programação semidefinida, que é uma extensão de programação linear. Então, você vai um pouco além até de programação linear. Método primal dual, não preciso dizer que tem a ver com programação linear também, né? E você vê também algumas coisas sobre complexidade computacional, né? Como é que você classifica os problemas, uma vez que você descobriu que eles são difíceis, você consegue refinar mais essa classificação e se perguntar quão difíceis eles são de aproximar. Então, tem todo um outro estudo de complexidade computacional voltado à aproximação aí, que você vê no final do curso em geral. Para eu te mostrar um pouquinho sobre algoritmos de aproximação, eu vou pegar um exemplo, um problema de escalonamento, e vou te mostrar um algoritmo de aproximação para ele, só para você ver que tipo de coisa você faz. O problema é muito simples, o problema de escalonamento tem milhares de problemas de escalonamento, esse aqui é um dos mais simples, que tem escalonamento em máquinas idênticas. Então, eu tenho M máquinas, todas elas iguais, T tarefas que eu preciso executar nessas máquinas, cada tarefa precisa ficar um certo tempo executando para ser completada, então é esse número DI, né? A tarefa I precisa executar por DI unidades de tempo numa das máquinas. E um escalonamento é uma partição, é eu decidir em qual máquina cada tarefa vai ser executada. Ah, essa eu vou pôr na primeira máquina, essa aqui eu vou pôr na segunda, essa eu vou pôr na primeira e assim por diante. Eu particiono o conjunto de tarefas em tantos conjuntos quanto o número de máquinas. Isso aqui é um escalonamento. Então, por exemplo, visualmente é mais fácil de ver, tenho três máquinas e tenho sete tarefas, cada tarefa está representada por uma cor e tem a duração lá em cima. E aí, essa partição aqui onde eu coloquei a primeira tarefa, a tarefa amarela, na máquina 1, a tarefa 4, marrom, na máquina 1 também, e a tarefa preta na máquina 1 e na máquina 2 ficaram duas outras tarefas, na máquina 3 ficaram duas outras tarefas. Isso aqui é um escalonamento. E a gente chama de tempo de conclusão o momento onde a última tarefa que termina de executar é concluída. Então, o tempo de conclusão desse escalonamento é 13, que é quando essa tarefa aqui terminou, ela é a última. Tudo bem? Aqui tem um outro escalonamento diferente, aloquei as tarefas de maneira diferente, agora eu tenho um outro escalonamento cujo tempo de conclusão é 12. Melhorou um pouquinho? O que a gente quer, naturalmente, é terminar o mais cedo possível. Então, o que a gente busca nesse problema é o escalonamento com tempo de conclusão mínimo. Então, aqui tem um outro escalonamento das mesmas tarefas com tempo de conclusão 9. Será que dá para fazer melhor que isso? Não dá, né, para fazer melhor que isso. Já está tão empacotadinho aqui, em 8 não vai caber todo mundo. Então, esse aqui eu até consigo ver que é um escalonamento ótimo. Não dá para eu conseguir um melhor. Mas, às vezes, não é tão fácil assim de você perceber que está com um escalonamento ótimo, um escalonamento com tempo de conclusão menor possível. Esse problema, tão simples, é difícil mesmo com duas máquinas. Mesmo se eu tenho só duas máquinas e uma opção de tarefas, e eu simplesmente quero decidir dividir em dois o conjunto de tarefas para minimizar o tempo de conclusão. Ele é difícil e você sabe por quê. Você consegue até fazer uma redução para mim, porque eu passei para você, um problema que chama partição, não é? Que tenta fazer os dois lados, particionar um conjunto de números de modo que seja igual, né, a soma. Isso aqui é a mesma coisa que resolver um problema de escalonamento ótimo, se tiver um jeito bem equilibrado, onde as duas máquinas ficam com o mesmo número de, mesmo tempo de conclusão, isso aí é o problema da partição, que você já sabe que é difícil. Então, esse problema aqui, ele é difícil mesmo para M igual a 2. O melhor que a gente conhece são algoritmos exponenciais para ele, e é improvável que exista um algoritmo polinomial para ele, mesmo para M igual a 2, né, tão simples. Mas existe um algoritmo interessante, uma heurística no fundo, que a gente consegue dizer alguma coisa sobre ela. Ela foi proposta por Graham, e o que ela faz? É uma heurística super natural, né? Eu vou escalonando as tarefas, sempre colocando na máquina que está mais vazia, digamos assim, tá? Então, bom, no começo está tudo empatado, as máquinas estão todas paradas, pego a primeira tarefa, ponho na máquina 1, pego a segunda tarefa, ponho na máquina 2, ou na 3, né, as duas estão empatadas, são mais vazias. Próxima tarefa, na 3. E agora, assim, começa a ficar interessante, a tarefa 4 eu vou pôr na máquina 2, que é a mais, que é a que acabou mais cedo o trabalho, certo? É uma heurística. Coloco, então, a tarefa 4 na máquina 2, a tarefa 5 vai entrar na máquina 1, a tarefa 6 vai entrar na máquina 1 de novo, que é a mais vazia, certo? Tudo bem? E a tarefa 7 vai entrar na máquina 2 ou na 3, na 2, por exemplo. E eu consegui, dessa maneira, um escalonamento que tem tempo de conclusão 10. Não é ótimo, era 9 o ótimo, essa é aquela mesma instância, né? Mas será que eu consigo dizer alguma coisa sobre esse escalonamento? Ele é fácil de obter, bem rápido isso daqui, né? Eu simplesmente tenho que calcular esses tempos para toda a máquina e cada vez que pego uma nova tarefa, vejo qual que está menor e coloco ali naquela tarefa. Então, isso aqui é um algoritmo polinomial simplesinho de implementar, tá bom? O que acontece em algoritmos de aproximação? Então, você projetou um algoritmo, você analisa, ele é polinomial. Aí vem a fase em que você tem que analisar a tal performance desse algoritmo. Então, o que significa isso? Significa você tentar provar que o valor da solução que você obteve, nesse caso aqui, o tempo de conclusão do escalonamento que você obteve, que ele não é muito pior que o melhor tempo de conclusão. É isso que você tem que tentar mostrar. Provar preto no branco que ele, no máximo, se afasta de algum valor do melhor escalonamento. Então, nesse caso, você tem que derivar uma coisa que a gente chama de delimitações superiores, nesse caso aqui. Aliás, delimitações inferiores para o ótimo. Você tem que mostrar que se o seu algoritmo está se dando mal, o ótimo também não pode estar se dando tão bem assim. para que você seja comparado com o ótimo. Então, uma coisa, aqui tem duas delimitações que você consegue fazer com o ótimo e que vão te permitir comparar a sua solução com o ótimo. Então, o ótimo, o que eu quero dizer com o ótimo? É o valor, é o tempo de conclusão do melhor escalonamento. Claro que o tempo de conclusão do melhor escalonamento é maior ou igual a maior das durações, né? Porque aquela tarefa tem que ser colocada em algum lugar. Então, não vai ter jeito de eu concluir antes da tarefa mais longa. Tá, isso aqui, beleza. Muito fácil essa delimitação. A outra delimitação é a coisa balanceada. No fundo, é aquele 9 que a gente obteve ali. O melhor que eu posso conseguir é deixar as máquinas todas iguaizinhas, né? E aí, qual vai ser a duração? A soma das durações dividido pelo número de máquinas. Se eu conseguisse deixar tudo igualzinho, isso daqui seria a duração do meu escalonamento. O ótimo não pode ser melhor que isso, né? Então, eu tenho essas duas delimitações no ótimo e aí eu tenho que comparar o meu escalonamento, o escalonamento do Graham, com o ótimo. Nesse caso aqui, você olha o seguinte, você tem que perceber alguma característica do seu escalonamento. escalonamento. Então, aqui é quando concluiu a última tarefa, que terminou por último. Isso daqui é o tempo de conclusão do Graham. Então, é quando acabou a última tarefa. Aí, olha, para um instante antes, um instante antes de você ter colocado essa tarefa aqui. Momento T. Se você decidiu colocar essa tarefa aqui, é porque essa máquina era mais vazia, não é? Portanto, todo esse pedaço aqui do meu quadro tem que estar preenchido. Daqui para lá, tudo tem que estar preenchido. Tudo. Ou seja, esse T aí, ele é menor ou igual àquela média, a soma das durações dividido por M. Percebe? A soma das durações, ela tem que pelo menos cobrir esse espaço todo aqui, porque ele está coberto nesse momento. E isso daqui é a duração de uma tarefa. Então, você tem essas duas igualdades aqui, T vezes M. T vezes M é menor ou igual à soma das durações, porque todo esse espaço está coberto, esse retângulo. Então, vale isso aqui, tudo bem? e a outra desigualdade, então, T é menor ou igual a isso daqui, vamos voltar lá, deixa eu ver se eu passei meio rápido. Tudo bem isso aqui? Está tudo coberto aqui, até o T está tudo coberto, então, vale isso, que significa isso aqui, que o T é menor ou igual a essa razão. E, por outro lado, a duração, a duração dessa tarefa vermelha aqui, ela é menor ou igual ao máximo das durações. Então, olha o que que eu consegui fazer, eu consegui descrever o T de G, a duração do meu escalonamento, escalonamento de Graham, em função de dois termos que eu sei qual é a relação com o ótimo. então, isso aqui é menor ou igual ao ótimo e isso aqui é menor ou igual ao ótimo. Então, o meu escalonamento, no máximo, tem duração duas vezes o ótimo. Tá? Então, isso aqui é você provar que o algoritmo tem uma, a gente chama de razão de aproximação, nesse caso, a razão é dois, ele é no máximo duas vezes pior que o ótimo. Tá? No pior caso, ele produz um escalonamento que é duas vezes, tem o tempo de conclusão duas vezes maior que o ótimo. Claro que o que você quer é esse numerinho aqui tão perto de um quanto possível. Se fosse um, seria ótimo. Né? Você quer tão perto de um quanto possível. É esse que é o objetivo nessa área de algoritmos de aproximação. Então, aqui está a formalização, mas o alfa, naquele caso, é um dois, no caso do escalonamento de Graham, é um dois. E é isso que você faz nessa área. Você pega um problema difícil e você tenta projetar um algoritmo rápido, polinomial, para ele, para o qual você consiga fazer esse tipo de análise aqui. Comparar o valor ótimo do problema com o valor do objeto que o seu algoritmo produz. Tá? e quanto melhora essa constante, quanto mais perto de um, melhora o seu algoritmo de aproximação. Comentários finais sobre algoritmos de aproximação. A gente fez, alguns anos atrás, a gente fez um livro para o colóquio de matemática sobre algoritmos de aproximação. Vários professores daqui, da Unicamp, juntos. E esse livro tem o PDF disponível, tá nesse endereço aqui, tio Cris barra Prox. Então, você pode imprimir ou xeretar, ler e ver como é que é. Tem todas, tem essas técnicas diversas que são abordadas no curso e você pode dar uma olhada para ver mais. Também tem um capítulo do CLRS, capítulo 35, que fala de algoritmos de aproximação. Então, você também pode dar uma zapeada nesse algoritmo, nesse capítulo, para ver e você pode dar uma olhada em oferecimentos anteriores dessa disciplina.